O ex-hierarca da ditadura argentina, Luciano Benjamin Menendez, cuja crueldade lhe valeu o apelido de Aiena, morreu aos 90 anos em prisão domiciliar. Ele tinha 14 condenações, 13 delas à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. O temível ex-militar foi acusado de ser o responsável por centenas de sequestros, assassinatos e torturas. Apelidado de Aiena e Chacal, esteve entre 1975 e 1979 à frente do terceiro corpo do exército. Foi destituído do exército em 2011 após ser considerado culpado por crimes atrozes que sempre negou.